Oi, eu sou o Cossalter e nesse vídeo eu quero te mostrar uma maneira de você se conectar com mulheres usando o seu celular. Cara, se você tá nessa quarentena e você já tá desesperado porque você quer conhecer mulher, quer conhecer gente e não consegue sair de casa, irmão, fica comigo nesse vídeo, porque eu vou te mostrar como que você vai usar a leitura fria pra se conectar com mulheres e posteriormente marcar de sair com elas ou de chamar elas pra vir na sua casa, porque você vai conseguir criar uma conexão emocional por mensagem de texto. Quem me conhece sabe que eu prefiro sair, conhecer gente na rua, conhecer gente em outros lugares, eu gosto muito do contato pessoal, mas devido a essa situação que a gente tá vivendo, a gente não pode ter desculpas. Já que eu tenho que ficar em casa, então vamos usar meu celular e aprender como me conectar através de mensagens de texto. E pra isso eu vou analisar com você uma conversa, uma conversa minha que eu tive e eu usei a leitura fria pra criar essa conexão emocional. Então se você quer aprender leitura fria e aprender como usar isso nas suas conversas, irmão, é agora que chegou a hora. Não vai ter desculpa, eu não espero que esse vídeo seja um vídeo curto, porque eu vou te mostrar passo a passo, analisar linha por linha de tudo que eu fiz. Se você quer ver mais vídeos assim, como esse, ou analisando conversas de texto, deixa aqui nos comentários pra eu saber que você quer esse tipo de conteúdo. Beleza? Então, aqui do lado vai aparecer a tela do meu celular e você vai acompanhar passo a passo essa conversa. Uma conversa que eu já tive e que agora eu vou explicar pra vocês. Então, dá uma olhada aqui e bora seguir o papo aqui então. Como vocês podem ver, não tem nenhuma conversa antes disso que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, realmente é uma conversa legítima, aconteceu e eu vou explicar cada ponto pra vocês. Primeira coisa que eu tenho que saber quando eu quero me conectar com uma mulher. Eu conheço ela ou eu não conheço ela? Porque se ela já é um contato morno ou um contato quente, o que é isso? É um contato que eu já conheço, já troquei ideia, a gente já se viu alguma vez. Então, pode ser que já existia um contato inicial. Com essas mulheres é claro que vai ser mais fácil. Você só precisa chamar a atenção delas, buscar uma memória que vocês tiveram juntos, trazer de volta e de repente começar a conversa a partir daí. Mas se você não conhece ela, faz como eu vou fazer aqui e você vai conseguir esquentar o seu relacionamento aos poucos. O grande segredo é você ter paciência e persistência, ok? Lembrando que isso é um jogo que você não tem nada a perder. Se você não conhece a mulher, você não tem absolutamente nada a perder. Por enquanto ela é só um número. Ela vai deixar de ser um número a partir do momento que vocês começam a criar uma conexão real. O que eu usei aqui para chamar a atenção dela? Primeira coisa é olhar o perfil dela, olha o nome dela, veja o que nós temos em comum. Então eu dou uma analisada no perfil dela, que eu não vou entrar para não mostrar, mas eu dei uma analisada no perfil para ver o que eu conseguia pegar dela. E aí a coisa que mais me chamou a atenção de início foi o próprio nome dela. O que eu fiz? Repetir o nome dela. Tairine! Exclamação. Que nome de mulher misteriosa! Ha-ha! Mandei. Perceba que eu mandei essa mensagem no dia 1º de janeiro de 2019. É uma mensagem antiga, mas eu quero passar para vocês aqui porque aconteceu algumas coisas interessantes. Ela foi me responder no outro dia, no dia 2, Ha-ha-ha! Você acha? O que significa esse? Você acha? Isso já era o que eu precisava. Já era. Porque aqui ela deu um primeiro indício de que ela se interessou pelo que eu tenho a oferecer. Se ela tivesse mandado assim, Ha-ha-ha! E mais nada, o que significaria? Significaria que eu teria que continuar investindo. Eu teria que chamar a atenção dela de alguma maneira para que ela me perguntasse. Porque quando a pessoa te pergunta, quer dizer que o interesse agora é dela. E eu consegui despertar isso nela através dessas três frases. Falando o nome dela, dizendo que o nome dela é o nome de pessoa misteriosa, e falando o Ha-ha para descontrair. Peguei o você acha. Aí, meu amigo, aí o pau começa a quebrar agora. Porque agora eu vou usar a leitura fria, irmão. Olha o que eu falei. Se eu pudesse deduzir algumas coisas, perceba que eu não falei, eu posso deduzir coisas de você, eu sei o que você está pensando. Não. Se eu pudesse, essa conjugação verbal, ela traz uma ideia mais indireta. Você não está se autoafirmando. Você está dizendo que se você pudesse, não quer dizer que você pode. Diria que você é transparente demais. Você tem uma personalidade que fala na cara. Não tem vergonha de ser sem educação quando precisa. Olha que louco, mano. Essa é uma das suas características principais. Você está aprendendo com a vida que o depois não existe. Foi a experiência que te trouxe isso. Diria que há quatro anos você era bem diferente. Só falei, irmão. Só joguei. Agora que vem a sacada. Bruno, mas como é que eu vou aprender a fazer leitura fria? Irmão, você está aqui para isso. Estou aqui para te ajudar. De onde que eu tirei a ideia de falar que ela é transparente demais? Primeiro, esse tipo de elogio, ele funciona com praticamente todas as pessoas. Nós acreditamos sermos pessoas sinceras. Se você falar que uma mulher é sincera, que uma mulher é transparente, ela tende a acreditar que isso é verdade. Então, eu falei isso para ela. Agora, essa sacada aqui foi interessante. Você tem personalidade quem fala na cara e não tem vergonha de ser sem educação quando precisa. Eu diria isso para todo mundo? Não. Aí que está o detalhe. Por que eu falei isso para ela? Porque nas fotos, eu analisando o perfil dela, eu consigo ver fotos que demonstram expressão. Ela é uma mulher que gosta de se impor. Sabe aquelas fotos que ela está se impondo? Não é a foto que ela está retraída? Entenda essa diferença. Uma pessoa que se impõe, mostra presença. Você vê ela, por exemplo, em uma foto com várias pessoas e ela é o destaque. O que isso quer dizer? Pô, ela gosta de mostrar personalidade. É uma mulher de personalidade. É uma mulher com pulso firme. Entende? Você não precisa ser nenhum psicólogo para deduzir isso. Você olha as fotos e você já se pergunta. Essa mulher tem mais pulso firme? É de personalidade? Ou ela é uma mulher mais insegura? Mais retraída? No caso dela, eu identifiquei esse traço de pulso firme. Por isso que eu falei isso para ela. Você não tem vergonha de ser sem educação quando precisa. Olha que loucura. Essa é uma das suas características principais. Você está aprendendo com a vida que o depois não existe. Olha que louco. Você está aprendendo com a vida que o depois não existe. Isso é o ideal de todas as pessoas. Nós vivemos e nós entendemos conforme a gente vai evoluindo, crescendo, que o fundamental é viver o presente. O fundamental é você viver no agora. As pessoas que vivem muito no futuro são as ansiosas. Quem vive no passado tem depressão. Isso é um processo que todo mundo aprende. Então eu falei algo muito óbvio para ela, mas com uma sutileza. Você está aprendendo com a vida que o depois não existe. E aí falei da experiência que te trouxe isso e que quatro anos atrás ela era uma pessoa bem diferente. Todo mundo. Se você pegar você quatro anos atrás, você era uma pessoa diferente. Você evoluiu, eu evoluí, todo mundo evolui. Mas a sacada da leitura fria é você falar essas coisas óbvias de uma maneira que vai soar específico. Olha como seria diferente se eu falasse para ela assim, ó, você é uma pessoa que não sabe muito bem viver o presente. Poderia funcionar, mas eu posso deixar isso sutil. Você está aprendendo com a vida que o depois não existe. Então tem que aprender a filosofar, irmão. Aprende a filosofar, cola aqui no pai que a gente vai aprender a fazer esse negócio. Isso foi suficiente para despertar mais ainda a curiosidade. Entende que quando eu não conheço alguém, quando eu estou lidando com um contato frio, eu tenho que disparar a curiosidade. A única coisa que vai fazê-la parar o que ela está fazendo para dar atenção para mim é a curiosidade. Então, vai entregando aos pouquinhos, vai entregando aos pouquinhos. E a leitura fria faz isso de maneira incrível. Como assim? Me diga mais. Aí eu respondi com uma outra pergunta mais uma vez, para despertar mais engajamento. Quanto mais eu fazer ela falar na conversa, ela digitar, ela mandar áudio, ela me mandar uma foto, mais ela está investindo. E quanto mais investimento da parte dela, mais eu me conecto emocionalmente. Beleza? O que eu disse faz sentido para você? Sim, mudei bastante. É, eu percebo isso. Olha que eu não precisei falar nada mais, não fiz pergunta nenhuma. E ela continuou escrevendo. Eu me sinto bem hoje. Eu pensava muito nas pessoas antes e esquecia de mim. Obrigado aí, você me conhece? Olha a prova aqui que realmente eu não conhecia ela, hein? Estou sendo sincero com vocês aqui. Ah, não nos conhecemos. Vamos conversar por WhatsApp, pode ser? Pode. Então aqui eu já peguei o gancho para tirar ela de um lugar e levar para outro. No caso aqui, tirar do Instagram, levar para o WhatsApp. Cada vez que eu tirar de um lugar, levo para o outro, faço ela adicionar meu número, faço ela me chamar. Eu faço ela investir mais na conversa e ela se conecta cada vez mais comigo. Aqui ela passou o número dela, show de bola. A gente teve uma conversa no WhatsApp, mas por enquanto eu vou continuar aqui com vocês, porque teve outros momentos que teve conversa. Bom, bora lá. No dia 18 de março, passou um mês, e aí ela me mandou mensagem e falou o seguinte, tá bem, nunca mais mandou mensagem. Eu respondi um stories dela aqui, falei das tatuagens dela, e aí ela falou, nunca mais mandou mensagem. O que isso quer dizer, irmão? O que isso quer dizer? Significa que ela está sentindo sua falta. Irmão, quando você consegue chegar nesse nível onde a mulher sente falta e ela demonstra isso para você, significa que houve conexão emocional. Ela está pronta para ser convidada para sair, ela está pronta para ser convidada para o próximo passo. É isso, irmão, que você tem que aprender a fazer. Fechou? Aí, o que aconteceu aqui? A gente continuou conversando e o papo foi, 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 conversamos no WhatsApp e nós temos uma conexão formada. Beleza? Então, mentalista, nesse vídeo, eu quero que você tire uma coisa daqui. Como você vai fazer para se conectar com as próximas mulheres da sua vida? Vamos voltar lá no começo, ó? Tairine, que nome de mulher misteriosa. Haha. Só isso. Para de ficar mandando textão. Para de ficar implorando para ela responder para você. Irmão, não precisa de nada disso. Olha o perfil dela. Olha alguma coisa que te chamou a atenção de verdade. Mas para de olhar o óbvio, para de olhar só a roupa, para de olhar só o cachorro dela ou a parede. Não. Olha algo que realmente te chamou a atenção. E tem mais, velho. Se nada te chamou a atenção, passa para a próxima. Você não é obrigado a se conectar com todas. Você tem realmente que escolher as pessoas, as mulheres, que mais vão fazer a diferença na sua vida. Então, escolhe as que realmente te chamar a atenção. Joga isso como gatilho mental da curiosidade. E aí que entra a leitura fria. A leitura fria, pum, vai conectar vocês dois. E agora eu tenho um presente para você, velho. Aqui embaixo tem o meu e-book, te ensinando leitura fria do zero. Esse e-book era um curso que já foi vendido no passado e que hoje eu estou te entregando de graça, irmão. Para você aprender essas técnicas. Eu não quero que você pegue isso e copie, colhe, copie, colhe. Como tem gente que ensina por aí. Leitura fria não é copiar e colar. Leitura fria envolve análise, dedução, intuição e várias e várias outras técnicas. Então, baixe o e-book, comece a sua jornada que você vai ficar bom nisso. E olha, tem gente me perguntando sobre curso de leitura fria. Em breve vai acontecer. Vai acontecer ainda esse mês. Me segue no Instagram que eu vou avisar tudo por lá se você quer se tornar um profissional nessa arte. Deixa seu like, se inscreve nesse canal. E se você gostou desse vídeo, quer ver mais análises, quer ver o que eu conversei com ela no WhatsApp, deixa aqui nos comentários que eu vou compartilhar com vocês. Tchau! Tchau! Tchau!